Alô meu povo! Voltei! Oi! Que friaca que a gente tá passando aqui! O agulho tá doido, deixa eu te falar Tô aqui no meio da Times Square Sem só o visu do negócio Tô louco, né? Inclusive, essa imagem que vocês estão vendo agora aqui Fazer uma pergunta Pra responder, isso aqui tem que ser um Um grande conhecedor de Sorriso Maroto, hein? Em qual música do DVD A gente fez a reprodução Fiel desse ponto que vocês estão olhando agora aqui Depois eu vou lançar essa enquete No Twitter e vocês vão ter que Me responder, beleza? Muito frio! Então tá lançado o desafio Em qual música do DVD A gente fez a reprodução fiel dessa imagem Que vocês estão vendo agora aqui Lançado o desafio? Então tá bom! Vou entrar depois e a gente conversa sobre esse assunto aí Beijo! Tchau, tchau! 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 Obrigado.